Para que as pessoas fossem salvas e permanecessem salvas. Se era preciso, ele passava três dias sem comer, ele passava. Se fosse preciso passar quarenta dias, ele passava. Se fosse preciso apanhar, ele apanhava. Se fosse preciso ser preso, ele era preso. Se fosse preciso sofrer dor, ele sofria. O que fosse preciso fazer, Paulo faria. E ele chega ao ponto de dizer, olha, eu gostaria de ir embora para o céu. Mas, olhando para os judeus principalmente, ele diz, olha, eu prefiro ficar, porque aqui eu posso pregar o evangelho para eles. De alguma forma eu posso ajudá-los a serem salvos. Então eu prefiro ficar. Veja bem, que ele está colocando a sua vida mesmo para ser usado para a salvação das pessoas. Então, uma vida dedicada. E ele disse, eu me gastarei, me deixarei gastar. Vou fazer de tudo para que as pessoas sejam salvas e permaneçam salvas. Mesmo que eu tenha que dar a minha própria vida. Ele aprendeu com quem é isso? Aprendeu de Jesus. Que deu a sua vida por nós. Na cruz do Calvário. Morrendo em nosso lugar. Para que nós pudéssemos ser, sermos salvos. Glória a Deus. Vamos ver agora então o nosso questionário, onde nós passaremos pelos principais pontos aí, os tópicos da nossa lição. Vamos ver. E a nossa primeira pergunta, que é para completar, dentro do texto-áudio é. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Mas aqui, como ele havia sido confrontado pelos falsos mestres, e os falsos mestres diziam aos corintios que eles tinham revelações superiores, que eles tinham visões superiores. Então, o apóstolo Paulo confronta-os, revelando agora que ele tinha revelações, tinha visões, mas que ninguém poderia dizer que as suas revelações, suas visões, eram inferiores a esses falsos mestres. Número dois, dentro da verdade prática, para completar também. As experiências espirituais são importantes, mas não devem ser o principal requisito aí, para o reconhecimento ministerial de um obreiro. Então, tem que ter o testemunho dos que estão de fora da igreja, dos que estão dentro. Aí tem as várias qualificações que Paulo, escrevendo a Timóquio, fala, escrevendo a Tito, fala. Qualificações para que alguém possa exercer o ministério. Agora, uma das qualificações é exatamente isso. Alguém que seja cheio do Espírito Santo. Alguém que tenha intimidade com Deus. É evidente isso. Porque a pessoa, para ser um ministério, deve ser uma pessoa íntegra, ter moral, bons costumes. Deve ser aí uma pessoa com sabedoria, com inteligência espiritual. Então, são várias qualificações. E o apóstolo Paulo enumera aí, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. Escolha, deve ser feita primeiro por Deus. E quando Deus escolhe, Ele capacita. Então, estes sinais, essas visões, essas revelações, são importantes? São importantíssimas. Número 3, dentro da introdução, a pergunta 3, então, o que são visões e revelações? Então, são experiências do campo das manifestações espirituais, que não se constituem em doutrinas, mas são possíveis à vida do crente, desde que estejam em conformidade com a Bíblia. Não podem confrontar a Bíblia. O que confronta a Bíblia não é uma visão, uma revelação de Deus. Então, existem experiências espirituais, mas pode acontecer de alguém ter uma visão, uma revelação, que é contrária à Bíblia. E isso não foi dado por Deus. E nós temos que tomar todo cuidado com isso. Por isso que existem as falsas religiões aí, os mortos, né? Tudo visão de anjo, revelação e coisa e tal. Por isso que existe aí, examismo, adventismo do sétimo dia, né? Mormonismo, e essas coisas por aí tudo. O espiritismo, por exemplo, a Bíblia diz, não consulte mortos. Então, são coisas fora da Bíblia, contrárias à Bíblia. Devemos tomar todo cuidado para não confundir. Número 4, qual era a situação na Igreja Coríntia, quando Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 4, de 7 a 10 e versículo 12. Complete, então. Bom, Paulo vinha, então, de um confronto, onde os seus oponentes procuravam desacreditar seu ministério. Ele se vagoriava de possuir o conhecimento divino e uma espiritualidade superior à do apóstolo Paulo. Paulo se viu, então, obrigado a responder que tinha ainda mais razões do que eles para o qual gloriassem, mas não faria isso. Preferia gloriar-se em relação às suas fraquezas, às quais o poder de Deus havia convertido em experiências gloriosas. Paulo disse, olha, eu poderia dizer as minhas revelações e visões, vocês iam ver que eram muito maiores, muito superiores. Mas, não me é permitido falar sobre isso. Não me é permitido dizer as revelações que eu tive. E Paulo disse, quando ele teve essas revelações? Há 14 anos atrás. Não sabemos se é no período que ele esteve na Arábia, logo após a sua conversão, ou a outra data. Parte 1. A glória passageira de sua biografia. Então, nós sabemos que biografia é quando você escreve sobre a sua própria vida, ou alguém escreve sobre a sua vida. Então, a glória passageira. Então, pergunta número 5. Onde está a glória maior de Paulo? Essa glória está na sua biografia? Naquilo que ele escreve de si mesmo? Não. Mas, sim, em seu sofrimento padecido por causa do Evangelho. Número 6. Somente por causa da atitude dos seus oponentes, o apóstolo Paulo se vê obrigado a dar-lhes uma resposta, relatando suas experiências de sofrimento. O que ele diz no versículo 30 em resposta? Então, ele diz, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito, então, à minha fraqueza. Porque toda vez que eu estava mais fraco, foi quando Deus se manifestou com mais poder. Então, a minha fraqueza é aquele motivo de glória, porque é um vaso de barro, com um conteúdo maravilhoso, poderoso. O Espírito Santo, a revelação do Evangelho, contida nesse vaso frágil, um vaso de barro. Número 7. De que maneira Paulo se opõe à arrogância dos judeus cristãos? Então, visto que os superapóstolos se orgulhavam de sua herança arâmica e de suas realizações, Paulo mostra a esse grupo que, se este for o critério, ele tinha muito mais razões para gloriar-se. Paulo também era descendente de judeu. E se ele fosse se gloriar, ele poderia dizer, olha, fui fariseu, né, fui muito mais seguidor e guardador da lei do que esses falsos apóstolos, perseguia a igreja, e ele poderia contar coisas e mais coisas que deixariam eles boquiabertos. Número 8. Paulo responde contrastando os falsos mestres no versículo 23, onde contesta aqueles falsos mestres que se dizem ministros de Cristo. Quais razões tinha para assim ser considerado? Então, não só pelas experiências físicas, estadas nos versículos 23 a 29, mas também as espirituais que teve com Cristo, a exemplo da relatada por ele no capítulo 12. Também ele podia falar que pelo menos aí quatro visões que teve de Cristo, né, quatro encontros que teve com Cristo. Parte 2. A glória das revelações e visões espirituais. Número 9. A que a igreja coríntia era propensa e por isso foram levados a simpatizarem-se com os falsos mestres? Então eles eram propensos a que? A supervalorização do sobrenatural. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Os falsos apóstolos que se julgavam super espirituais acabaram ganhando a sua simpatia. Diziam-se portadores de visões e revelações. Por que eles diziam isso? Porque não tinha como comprovar isso. Se ele falar, eu orei por alguém e alguém foi curado, aí tem jeito de você saber se é verdade ou não. Aí uma manifestação externa, uma manifestação que você pode ver que houve realmente a manifestação. Já quando alguém fala, ah, eu tive a visão, ah, eu tive um sonho, ah, eu tive aí uma revelação, como é que você vai dizer que teve mesmo ou não teve? Aí fica difícil, porque você não vê nesse campo espiritual. Por isso que eles usavam esse tipo de coisa. E aí